Fazendo um trabalho aqui em cima de uma tinta lisa, isso aqui é uma tinta lisa, aqui tinha um papel de parede, aqui é um azul e estamos aplicando revestimento quartos, vai ser quase mais ou menos o segmento azul, só que quartos você vai ver o acabamento 100% Eu estou sofrendo, e você não pode ver, isso é sentimentos machucando o meu peito, se você me deixa, me afogo, me esqueço, não consigo te esquecer